Fala, né? Beleza? Fala, né? 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 Acho que é o pé Depois vamos lá O pé Só arrepender Ainda não tem nenhuma dancinha Infelizmente Vou ver se aqui tem um cabelo De novo a calização está da hora Com esse gás aqui Está estranho É, eu vou meu colher Tipo, colher de 4 Depois eu vou ver se tem colher de blindado A minha calça vai mais Só preciso também de um capa 3 Foi outro minuto Vamos nessa cozinha Tentar ganhar um doi Ai, estou tomando bala Esse cara vai tomar também Cadê eu? O cara só tinha que ter uma no P40 Vamos lá Agora tem que sair daqui, né 11 viz Mano, não pensei que vai segurar Tem um drop lá na frente Eu vou entender, né Se tem algum capa Porque eu estou fazendo um capa Então, bora Eu ia dar uma relaxadinha ali na cadeira Mas eu não vou, não Ai, caramba Mano, olha onde está o drop Ah, acho que... Ah, o drop está na peste Tomara que eu não saiba um jipe Fez 9 viz Galera, vamos ganhar um bui Nessa partida Já 10 minutos de vídeo Ah, mano É jipe Ai, eu tenho que destruir esses jipe Senão eu vou deixar a cair pra cá Seu novo drop Vem pegar um novo drop Seu novo drop Eu vou lá pra frente, né Galera, pra ver Eu tenho que ver se caem um drop Eu tenho que ver se cai um drop Eu tenho que ver se cai um drop Eu tenho que ver Eu tenho que ver Eu tenho que ver se cai um drop 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 Eu tenho que ver se cai um drop